O Castrapete, Programa Estadual de Esterilização de Cães e Gatos, vai passar por mais 12 municípios paranaenses agora em janeiro. O objetivo da castração de animais domésticos é controlar a população de animais de rua e prevenir doenças. Criado em 2019, o Programa da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em parceria com as prefeituras, já castrou mais de 30 mil animais em 60 municípios paranaenses. Nesta quarta-feira, dia 5, os veterinários do programa vão fazer atendimento nas cidades de Ângulo e Rolândia. Passam por Sertanópolis e Rancho Alegre do Oeste no dia 6. Santa Cecília do Pavão e Nova Fátima no dia 7, seguem para Sarandi no dia 8 e Ivatuba no dia 9. No dia 10, as equipes do Castrapete vão estar em Cianorte, em Imbaú no dia 11 e Diamante do Norte no dia 12. E encerram as atividades de janeiro em Xambret no dia 13. A expectativa é de que mais de 1.700 cães e gatos sejam atendidos pelos veterinários do programa só em janeiro. E aí